Beijo no ombro Beijo no ombro Só quem fecha com um bom dia Beijo no ombro Só quem tem disposição Beijo no ombro Pro recalque passar Tanto e vou Quando a vida me alcançar Tudo isso vai passar Tudo isso vai passar Eu esqueço onde estou I wanna be a puta I know you gonna like me I'm gonna shake my body When I be a star I wanna be a puta I know you gonna like me I'm gonna shake my body When I be a star I wanna be a puta Florian Morre de energia Liméreal Emagreceu I wanna angel Emagreceu Morre de energia E eu sei Eu sei E queria sentir algo destreito Eu nunca me amarrei Só vai escolher Isso te levou a vida de samba pra dar esteu Amor Me pegou de jeito, não tive como escapar do natural Rolou